Para tudo, mano! Vazou uma nova carta no Clash Royale? Turn down, pô! E aí, Clashers! Beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, eu também fui trollado. É isso daí, não só vocês, mas como eu também, rapaziada. Recebi as informações do balanceamento que a Supercell vai fazer dia 1 do 11 que eu postei no canal. O fim da Torre Inferno, o fim do Espírito de Gelo. Será? Mas, cara, hoje o vídeo é loucura. A Supercell, a própria Supercell vazou uma possível atualização. É o seguinte, rapaziada. Na menção onde ela fala ali no site dela, que é essa imagem aqui, ó. A respeito do balanceamento, ela também deixa essa imagem aparecendo. E nessa imagem nós podemos ver uma nova carta. Seria uma nova carta? Que carta louca! O que seria isso, rapaziada? É isso daí, manos. Uma... Ao que a gente vê, né? Uma carta épica, que custaria 3 de elixir. E que parece algo como se fosse um furacão. Não sei. Parece... Eu não entendi se é muito bem isso, mas parece que é um porco voando com várias tábuas que remetem a, de repente, um furacão passando e levando tudo. Não dá pra entender, não temos muita informação. Então, a gente ainda precisa dessa confirmação oficial da Supercell. Mas a própria Supercell deixou escapar essa imagem, ou colocou essa imagem propostalmente, vazando uma possibilidade de novas cartas. É isso daí. De repente, teremos já uma nova inserção de cartas no jogo. Porque lá atrás, eles disseram que de duas em duas semanas, eles colocariam novas cartas. Então, a gente acabou de ter o cemitério liberado, né? Hoje, ontem. Ontem liberado o cemitério. E aí, em tese, daqui duas semanas teríamos uma outra carta liberada. Mas a gente não tem nada no jogo colocado ainda. Não foi informado nada. Mas a própria Supercell deixou essa imagem, deixando um gostinho na gente. E deixando todo mundo com esse ar de, meu Deus, que carta é essa, mano? E aí, todo mundo querendo saber que carta que é essa daqui, rapaziada. Que carta é essa, mano? Então, a gente não tem muita ideia ainda do que se trata. Como seria essa carta. Mas assim que tivermos essa novidade, a gente vai trazer pra vocês aí. Em primeira mão, nós teremos aí como mostrar pra vocês o funcionamento desta carta no jogo, rapaziada. Mas eu queria saber de vocês, qual será o nome dessa carta? O que será que ela faz? Será que realmente vai ser épica? Vai custar 3 no jogo? Você acha que 3 de Elixir seria um bom custo? Comenta tudo aqui embaixo, cara. Deixa aqui embaixo suas previsões. O que você acha a respeito disso daí? Se a Supercell tá trolando a gente também. Se essa carta, na verdade, não vai vir, é só um despiste da Supercell. Ou se realmente, se ela colocou, é porque tem alguma coisa aí, cara. Se ela colocou, é porque tem alguma novidade acontecer. Aí, de repente, vai ser colocada essa daí. Será a próxima carta da atualização. Não sei, rapaziada. Mas vamos aí conversar a respeito. Então, comenta aqui embaixo. Já deixa o like no vídeo pra fortalecer, rapaziada. Comenta aqui embaixo o que você acha. Essa vai ser a nova carta a ser lançada pela Supercell? Será que ela vai ser a primeira carta da nova rodada de 4 cartas? Será que vai ser uma nova rodada de 4 cartas que vão ser implementadas? Será que vai ter carta épica, carta lendária? Cara, comenta, comenta, comenta que eu quero trocar ideia com vocês, beleza? Então é isso daí, saindo uma novidade oficial. Eu trago aqui pra vocês com gameplay e tudo pra vocês em primeira mão com o aplicativo do desenvolvedor da Supercell. Então é isso daí, rapaziada. Espero que tenham curtido o vídeo. E vamos aguardar, porque eu também tô muito ansioso pra ver essa possível carta em ação, rapaziada. Qual será o nome? É nóis! Um abraço! Fui! Fui!